Fala galera, beleza? Pedrão é o Sanfoneiro do curso Aula de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou aqui para fazer um desafio para vocês inscritos aqui do canal, tá bom? Por acaso vocês têm um ouvido bom, uma percepção musical boa? Vocês conseguem identificar quando uma técnica está um pouco diferente? Bom, hoje é esse o desafio. É o seguinte, eu vou fazer duas técnicas aqui para vocês, intercalando, e eu quero que vocês tenham identificar o que tem de diferente, tá? Quando eu for fazer, eu vou explicar qual técnica que é, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo o que você viu diferente, tá bom? Eu quero ver se você aí tem uma percepção musical boa, se você tem um ouvido bom para poder identificar isso, tá bom? E, logicamente, é se inscreve aqui no canal, dê seu like se você conseguiu achar a diferença, tá certo? Eu quero muito que vocês se inscrevam aqui nos comentários, beleza? E se você aí não sabe o que eu estou falando, não sabe o que é técnica, não sabe nada disso, e quer aprender, primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o curso, que você não vai se arrepender. Tá muito bacana, tá muito legal, certo? E se você aí realmente quer aprender, com certeza você vai conseguir. Afirmou? Então, bora começar o vídeo aí, esse desafio que eu estou pondo para vocês, beleza? Então, galerinha, olha só, vamos começar aqui o desafio para vocês das técnicas. Bom, eu escolhi três técnicas aqui. Há cinco dedos, tá? Escala maior e arpejo maior. Bom, se é uma técnica, você consegue identificar o som, aquele som maior, bonito. Se tem algo diferente, você na hora percebe. Se é uma técnica maior, se eu ponho algo diferente que não está dentro dela, você consegue sentir, identificar, perceber que tem algo diferente. E esse é o meu desafio para vocês, tá bom? Vou fazer aqui, cinco dedos, a escala maior e o arpejo maior. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, quando você identificar o diferente, você coloca aqui, Pedrão, na técnica de cinco dedos você fez aqui diferente, na escala aqui diferente. Porque se você consegue identificar, meus parabéns, você tem uma boa percepção de técnica, saber identificar a técnica, se é maior, se é menor, sustenido, bemol, né? Então, é bom você ter essa percepção e assim também estudamos o ouvido, tá? A gente fortalece o ouvido, escutando aquilo ali, sempre, fazendo sempre. E quando tem algo diferente, você percebe, tá bom? Então, eu vou começar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer três técnicas. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de jogo, de desafio. Se vocês quiserem mais, tá? Vocês põem aqui nos comentários também, fechou? Então, vamos lá, então. Cinco dedos, tá bom? Do Dó ao Si, tá certo? E entre eles eu vou fazer algo diferente. Se você identificar, põe aqui nos comentários, beleza? Então, vamos começar. Presta atenção. Bom, eu já posso dizer de cara que aqui nos cinco dedos eu fiz duas diferentes, tá bom? Vou fazer de novo. Presta atenção, vamos lá. Se você conseguir identificar, põe aqui nos comentários quais foram os dois diferentes, beleza? Vamos ver se você tá bom de percepção de ouvido musical. Agora, vamos para o escala. Vamos lá, então? Escala maior do Dó ao Si. Lembrando que eu tô fazendo em velocidade normal, tá? Não tô fazendo rápido. Pra você poder identificar, tá certo? A brincadeira é essa. Você poder ver, sentir, identificar e perceber se tem algo diferente ou não. Vou fazer de novo. Lembrando que aqui também coloquei duas diferentes, beleza? Identifica aí e se você descobrir, põe aqui nos comentários. E a outra, certo? E a outra, arpejos. Vamos lá, então? Vou fazer também duas diferentes. Eu quero que você tente identificar e põe aqui nos comentários, beleza? Então, vamos começar aqui o arpejo. Olha só. Beleza? Mais uma vez. De novo. De novo. Beleza? Galera, esse é um exercício que eu tô fazendo com vocês aí. Porque eu quero saber se vocês aí têm alguma percepção musical, se você consegue identificar quando o solo tá diferente. Porque isso é bom no aprendizado também. Quando você sente que tem algo diferente, na hora você percebe. Tem pessoas que tocam e tá tocando junto com o erro e eles nem percebem o que eles estão fazendo. Por quê? Porque não treinam o ouvido, não treinam a técnica pra poder identificar. Quando você faz um arpejo, quando você faz uma escala. Dentro de uma escala maior, nós temos ali um campo harmônico. Quando você faz uma nota fora, você se sente na hora. Vou dar um exemplo muito claro pra vocês aqui. Vamos supor que a música tá em dó maior. Você tá lá, né? O dó maior. Vou fazer uma nota que tá fora, ó. Ó, de novo, ó. Você viu? Não dá aquela coisa reta. Alguma coisinha, ele só saiu. Ó, de novo, ó. Reta, né? De novo, ó. Você viu aí que tem algo diferente? Então, acaba que você tem a percepção que tá fora. E isso é bom pra você poder estudar e identificar quando você sai ou quando você tá dentro. Por isso, quando a gente pede pra você improvisar alguma coisa, às vezes, tem cara que improvisa de tanta coisa fora e não sei o que, fica uma coisa meio bagunçada e fala, putz, o cara tá totalmente perdido. Mas é porque ele não tem conhecimento ainda de todos os campos harmônico, tem toda a escala, não tem um acontecimento, um arpejo, uma técnica que ajude ele a identificar nota por nota, né? Então, esse desafio que eu fiz pra vocês aqui, é pra vocês entenderem como é essa percepção, tá certo? E se você conseguir achar, de todas as técnicas que eu falo aqui, das três técnicas, eu quero que você coloque nos comentários, se você faz parte do nosso grupo, o link do convite está aqui na descrição do vídeo, está o grupo 2, só você chegar lá, entrar, se apresentar, tá certo? Que está aberto às vagas aqui no grupo, beleza? E se você não sabe nada de técnico, você quer aprender, identificar isso, saber o que você está fazendo, que é importante, primeiro link da descrição do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, conversa comigo, vamos lá bater um papo, posso tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito do curso, tá certo? Vem fazer parte dessa família maravilhosa do Pedrão Samponeiro, você não vai se arrepender, tá certo? Tenho certeza que você vai gostar e vai se dar muito bem nesse belo instrumento aqui, tá bom? Então, é isso aí, galera, muito obrigado, valeu mesmo, espero que você tenha gostado, se você quer outros desafios assim, de técnica, põe aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber, ok? Muito obrigado, valeu, ó, já deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, tá certo? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, fui!